Você já ouviu falar das bicicletas aquáticas? Eu tive uma experiência e foi muito massa. Fiz esse passeio com a galera do Bike Boat Ceará, que fica localizado na Praia do Náutico em Fortaleza. Do lado do espigão do Náutico, bem em frente do Hotel Beira Mar. Então, quando chega a sua vez, é preciso colocar o colete e prestar muita atenção nas orientações do instrutor. Depois disso, ele te guia até passar das ondas que estão quebrando. Só assim, você fica sozinha na bike. Foi pela tarde que eu escolhi fazer esse passeio por conta do sol forte. Depois das 17 horas, fica mais fraquinho. O horário de funcionamento é de 7 às 18 horas. De quarta à segunda, ou seja, não funciona às terças-feiras. Quando eu fui, estava na promoção. Foi no dia 12 de fevereiro de 2023. Então, eu paguei R$30,00 por 30 minutos. E o pagamento em espécie, em dinheiro ou Pix. Na bike, você vai encontrar uma bolsinha onde pode guardar o seu celular. Mas muito cuidado ao usar no mar, como eu fiz. Durante todo o passeio, cruzamos por grupos de caiaque, prancha, canoa havaiana. E tem duas bandeiras azuis, uma longe da outra. Que é onde você vai ter a noção do limite que você pode ir com a bicicleta. Para não acontecer nenhum acidente com outras embarcações. Eu adorei esse passeio. Para mim, foi bem interessante. É leve de manusear. E flutua com facilidade. Eu me senti bem mais segura do que no caiaque. Para quem ainda não viu, eu tenho um vídeo onde eu mostro como foi o meu passeio de caiaque. Vou deixar aqui o link em algum lugar dessa tela. E também na descrição desse vídeo. Então é isso pessoal. Se você gostou, curtiu, deixe o seu like, comenta aqui nos comentários se você já fez esse passeio ou pretende fazer. Compartilha com mais pessoas. E se você é novo aqui, se inscreva e ative o sininho. Para não perder os próximos vídeos. E até a próxima.